Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gostaria muito de agradecer a todo o pessoal que está chegando no meu canal, que está dando um joinha, que estão se inscrevendo. Muito obrigada a todos. A cada um. Tem 209, até onde eu vi, 209 inscritos. Nossa, adorei. Estou muito feliz por esses 209 inscritos no meu canal. Espero que todos gostem do meu conteúdo. Vou sempre postar alguma coisa aqui, mas as minhas receitas são sempre muito simples. Hoje, por exemplo, eu vou fazer um almoço, mas num formato diferente. Para fazer um almoço, não, uma marmita. Porque, às vezes, você precisa ir trabalhar num determinado lugar que não sabe se chega lá e vai encontrar um micro-ondas, uma geladeira, para levar sua marmita. Ou não tem também uma marmita térmica. Então, eu passei por isso, meu marido passou por isso. E aí, depois de tanto comer pão, com alguma coisa, eu providenciei uma marmita com um almoço completo, mas sendo diferente. Vou fazer no formato de um omelete. Parece um omelete, parece uma tapioca. E dá muito certo. Você pega a mesma quantidade de comida que você... do seu almoço normal, de meio dia, e transforma em um biscoito. Isso dá muito certo. E eu vou fazer para vocês, vou mostrar. Porque não vai depender de fogo, de forno para esquentar, não vai depender de nada. Você pode comer até na praça, sentado, você pode comer. Então, eu vou lá para fazer a receita lá para vocês. E, mais uma vez, muito obrigado. Quem gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal, comente. Eu estou gostando muito de interagir com todo o pessoal. Muito obrigada a todos, tá? Vamos lá para a receitinha, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para a receita do almoço. Sendo feito em... no formato de... tapioca, sei lá o que. Tem que pôr um fiozinho de óleo. Só um pouquinho aqui. Eu vou fazer nessa panela normal aqui, para mostrar que dá para fazer. Porque, às vezes, a pessoa pensa que só pode fazer se for numa panela antiaderente. Mas, eu faço... Mas, eu faço... Nessa panela aqui mesmo. Aí, aqui, ó. A quantidade de arroz que a gente... Uma pessoa, um adulto... Principalmente, o meu marido, né? Ele come, assim, duas... Duas dessa aqui, ó. Até três. Mas, eu coloquei só duas. Vou colocar... Ah, uma... Uma concha de feijão. O feijão você tem que amassar. Deixa bem amassadinho. Vou colocar... Uma colher de... Aveia. Em floco. Hum... Só uma colher tá bom. Precisa mais que esse... Vou colocar também... Uma colher de... Massa de fazer tapioca. Você poderia fazer com farinha de trigo. Mas, eu prefiro com tapioca. E a salada. Que, geralmente... A pessoa come essa quantidade. Eu vou mexer tudo aqui, ó. Não precisa temperar mais nada. Só no ovo. Que eu coloquei uma pitadinha de sal. São dois ovos. Aqui. Aqui tem a quantidade certa. Do almoço com a pessoa. Não deve colocar o tomate com a semente. Porque tudo vai interferir na hora de... De fazer o bolinho. Aí, eu viro aqui o ovo. Mexo bem aqui, ó. Ó. Como que vai ficar. E já vem aqui pro fogo. Meu almoço tá saindo. Minha marmita. Você não pode colocar muito óleo aqui, não. É só... Uma gotinha de óleo. A pessoa pode até perguntar assim. Ah, mas eu poderia substituir... A tapioca, a goma... Pela farinha de trigo? Até pode. Mas, eu prefiro... A tapioquinha. A tapioquinha. Ó, acho que deu pra entender, né? É a mesma quantidade do seu almoço. Você vai e faz... Tudo assim, ó. Não precisa encharcar de óleo aqui. E na hora de colocar o feijão, você... Na hora que você for amassar o feijão, você não coloca com caldo, não. Então, se você colocar caldo, a chance de dar certo aqui é remota, porque ele quebra tudo. E outra, tem que deixar bem assadinho, que é por causa do ovo. Às vezes dá uma quebradinha, mas é por causa do líquido mesmo, das folhinhas, né? Acho que deu pra entender, né? Eu vou fazer em todos. Eu vou fazer em todos e quando eu terminar, aí eu mostro quantos que deu, tá bom? Olá, pessoal. Voltei aqui pra mostrar que o almoço ficou pronto. Isso aqui é uma marmita. No formato de tapioca, na verdade, né? Aí você pega aqui, ó. Deixa eu levantar um pouco a câmera. Você pega aqui e coloca na marmita. Deu... Sete... Sete pedaços. Sete bolinhas, né? Mini tapioca, né? Aí você coloca, ó. Aqui contém feijão, uma concha de feijão, duas de arroz, a metade de um tomate, um pouquinho de cebola, uma colher de aveia em flocos e duas colheres de goma, aquela de fazer tapioca. Aí você pega e coloca, faz a sua marmita. Ó. É muita coisa, ó. Ninguém diz que isso aqui é o seu almoço. Ah, tá. E dois ovos, né? E você faz assim. E leva pra onde você quiser. E se alimenta muito bem. Porque é o teu almoço. Na versão marmita... Ah, sim. É uma marmita do almoço normal. Mas na versão tapioca. Que é muito mais saudável. E outra, não é pra fritar, não. É só pra untar a forma. A forma, não. A cassarola com óleo ou azeite. Mas nada de deixar embebido de óleo. Não é pra fritar, não. E fica muito saboroso, né? Muito gostoso. Eu vou deixar a receitinha todinha, o modo de fazer, na descrição do vídeo. Eu espero que as pessoas gostem. Quem gostou, compartilhe. Curte. Quem gostar desse tipo de conteúdo, também se inscreva no meu canal. E muito obrigada a todos, tá bom? Beijos.